A informação nacional de trânsito patrocina. Até final de maio, façam um check-up gratuito ao seu automóvel onde... Já passámos para isso, senhor. Estou a fazer uma filmagem de aproximação a esta hora. E esta arpilha em cartão. O problema tem nossos corpos e conhecimentos muito especiais que temos para si. Ah, e por favor, em férias, ao entrar no consulador, até trito no maio, a Blitz também vai dar uma viagem às caras. Digo às férias. Ota, the power of dreams. Sim, bem-vindo, agora conferimos o fecho dos mercados. As bolsas fecharam hoje em queda em Lisboa, o perseguindo o pai. Ainda o PCP, o Espírito Santo-Françal, o grupo de personal e a indústria, e o SPS, final de trato. A liderada das quedas por cento-fais, teve algo de ser um 3,25% para 9%.